Então, o Estado criou uma situação tão insustentável, agora tudo tem que ser judicializado, né? Então você tem as advogadas que vão fazer com que você não tome uma falsa acusação, se você estiver sendo processado por isso e por aquilo, elas vão te defender, e você tem aquelas que, tipo, mano, eu vou te colocar de um jeito que você vai arrancar até o último centavo da conta desse cara, né? Imagina só se não tivesse o Estado causando essa distorção, esse pessoal não ia ter dinheiro mesmo não, não ia ter emprego, velho. Pois é. Ia ser um bando de advogados trabalhando só no concurso público. Exato, exato. É a mesma coisa com a justiça trabalhista, né? Tem um monte de advogado de porta de sindicato aí que o cara acabou a demissão, essa demissão, não, vamos entrar na justiça ali, vamos entrar na justiça ali, não sei o que lá. Isso acontece. Acontece pra caramba. Fica, tipo, tem gente que atende até por empresa. A empresa manda embora, é um que indica o outro e vai parar tudo no mesmo advogado. O Brasil é um negócio bizarro. Como que você conheceu... O que que acontece? Deixa eu falar um negócio. O que que acontece? A mesma coisa, o mesmo problema que você tem no trabalho, que é o quê? A falta de emprego aqui no Brasil. O cara que abre uma oferta de emprego aqui no Brasil é um herói, pô. Então, ou seja, ninguém quer contratar aqui no Brasil. Aí, você tem dificuldade, os jovens têm dificuldade de arrumar emprego. E da mesma forma, o pessoal tem reclamado muito, as mulheres têm reclamado muito, justamente que o homem não quer casar. É lógico, né? Tu olha pra situação... Pra querer encarar um casamento é muito mais complicado. Você sabe que é muito difícil pro homem isso, né? É. Você acha que a CLT tem salvação aqui no Brasil? A CLT tá sendo salva pela PJ. Tá virando todo mundo PJ. Eu acho que a CLT vai virar uma coisa que, sei lá, uma ou outra pessoa vai usar a CLT ainda e acabou. Todo mundo é PJ e resolvido o problema. Entendi. E o casamento? Vai ser que vai resolver. Casamento é outro problema, né? Acho que o casamento é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil porque não tem uma saída fácil pra isso, né? É, porque, cara... Eu acho que muita gente daria muito dinheiro pra poder casar fora do sistema de, sei lá, lei Maria da Penha, justiça feminista. Eu acho que muita gente gostaria de casar sem ter que passar por esse tipo de coisa. Só que o Brasil não dá essa oportunidade. Pois é. Não tem como. Não tem outra alternativa pro modelo de casamento, cara. Tem uma salvação. Chama-se Islã. O pessoal do Islã, vocês sabem, é toda uma outra visão da coisa, né? E chega a ser curioso como é que a esquerda defende tanto o Islã, defende tanto os muçulmanos. E se você reparar pra pensar, os muçulmanos, lá é a coisa totalmente diferente. O negócio lá é totalmente diferente, né? As mulheres são submissas ao homem, tem que obedecer ao homem. Só vai trabalhar se o homem deixar, só pode sair de casa se o homem deixar. Não pode andar na rua sem ter companhia de alguém autorizado pelo homem, coisa e tal. Do jeito que a Europa tá virando muçulmana daqui a pouco, o problema tá resolvido. Você chegou a ver em algum país na Europa a quantidade de muçulmanos? Não, não cheguei a perceber isso, não. Eu tive, quando eu fui lá, eu fui em Portugal. Portugal não viu muita coisa, não. Tem alguns. Não viu muita coisa, não. Eu fui na Polônia. A Polônia não tem. E nem na Ucrânia também. Tem, lógico, tem muçulmanos. Eu digo, não tem uma grande quantidade de muçulmanos, né? Entendi. É, porque eu recebi um camarada aqui que ele esteve e ele falou, meu, alguns países, até mesmo não somente na Europa, mas China e Rússia, por exemplo, é tipo 30% da população já é muçulmana. Sim, impressionante. Na Europa, a Inglaterra, principalmente, muito muçulmano e França, no caso, muito muçulmano. E, cara, os muçulmanos se reproduzem em uma quantidade, assim, absurda, né? A velocidade de reprodução deles é, tipo, quatro filhos por casal. É, tipo, o dobro do ideal pra se manter uma população, sendo que a maioria dos países da Europa estão, tipo, 1.3, 1.5. Pois é, pois é. E aí, esse aqui é o grande dilema da coisa, né? Porque, repara, por que eles têm essa coisa, esse tipo de família? Porque acaba sendo um incentivo nesse sentido por lá. Não estou dizendo que isso é certo, que eu concordo com isso, não, tá? Eu acho que eles estão errados também. A mulher tem que decidir o que ela quer fazer da vida. Agora, o que acontece? O incentivo lá é esse. Porque a mulher que fica solteira, por exemplo, no Islam, é muito ruim. Ela acaba ficando totalmente desamparada na vida. Ela tem que arrumar um marido, ela tem que casar, ela tem que ter filho. Então, você acaba forçando isso daí. Eu não acho positivo, mas você repara que é justamente um incentivo ao contrário do que você tem hoje na sociedade ocidental, né? E daí, eles têm muitos filhos. Muitos filhos. Outra coisa também que eu acho que impactou muito na percepção entre homem e mulher é que, meu, o mundo ocidental está muito direcionado pra autoimagem, pra rede social, etc. Eu acho que isso também deu uma acelerada na promiscuidade, né? Meio que se tornou, meio que se tornou padrão você ter contatinhos, você ficar conversando com fulano ciclano que mora em outro lugar e aí você vai pra lá e encontra a pessoa e fica com ela. Mas isso daí meio que enfraqueceu o relacionamento sério. Cara, eu não sei, bicho. Eu tenho essa visão de que esse tipo de mudança cultural, isso é natural, isso acontece mesmo, né? E como eu falei, eu acho que o casamento tem que se achar um meio termo nessa história. Você não pode ter incentivo pra um lado nem pro outro. Tem que deixar a pessoa realmente seguir o caminho que ela quer, seguir o que ela deseja ali. Eu não vejo promiscuidade mais do que tinha na minha época. Cara, esse negócio de homem caçar mulher, mulher procurar homem, isso sempre existiu, cara. Sempre foi a realidade da vida. Isso não é novidade, não. O pessoal acha que a vovó de vocês aí é muito quietinha. É muito quietinha hoje, que ela é velha, pô. Quando ela era novinha, ela também caçava os caras também, pô. É a mesma coisa, pô. Você acha que é uma percepção nossa, tipo, falsa do passado? Que o passado, na cabeça de todo mundo... Que as pessoas, era todo mundo mais certinho. Era melhor, né?